Uma menina de 13 anos morreu neste domingo, vítima de um suposto tiro acidental na zona leste de Manaus. O disparo, segundo testemunhas, foi efetuado por um adolescente. A arma seria do pai do menino. Após o crime, a família não foi localizada. Hoje de manhã, parentes e amigos de Ana Valessa Maria Farias, de 13 anos, ainda tentavam entender os motivos que levaram à morte da menina. Na noite deste domingo, a jovem foi atingida com um tiro supostamente acidental na cabeça e morreu. Minha neta era uma menina muito comportada em tudo. Era uma criança que só sabia fazer o bem para as pessoas, não queria o mal, não queria a violência. E, de repente, minha neta tinha morrido, de repente, assim, de uma corretão atrás. O acidente aconteceu nesta casa, no bairro São José II, na zona leste. De acordo com uma das irmãs da vítima, que presenciou tudo, o suposto disparo acidental foi efetuado pelo namorado da adolescente, no momento em que ele mostrava a arma para a Valessa, que também estava acompanhada da irmã mais nova e de uma prima. Estava ao lado dela, bem deitada. Aí foi no momento que ele pegou, mostrou para ela, eu falei para ele guardar, que era muito perigoso. Aí foi quando eu virei, ele guardou. Aí foi que eu virei para assistir televisão, quando eu escuto, é um disparo, era ela ferida do meu lado. Aí, de vez, ele ia ajudar eu a socorrer ela, ele sumiu, correu. Aí eu fiquei desesperada, não sabia se socorria ela ou ia chamar socorro. Segundo testemunhas, após o disparo, o garoto fugiu com a família. Antes do crime, o menino teria dito que a arma calibre .38 era do pai. Até agora, o revólver não foi encontrado pela polícia, que investiga o caso. O caso foi encaminhado para a delegacia especializada em apurações de atos infracionais para procedimentos de medida socioeducativa. O caso será investigado em parceria com a delegacia especializada em homicídios e sequestros.